Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira e eu preciso de deixar minha casa limpinha e organizada para o final de semana. Não vou dar aquela faxina não, mas já vou deixar aí tudo organizado, né? Tem ajudante novo para auxiliar aí na limpeza. Eu ganhei de presente aniversário do Aende. Gente, estou me segurando aqui para não usar, esperando aí, né? Ter oportunidade para gravar para vocês. Vou estrear hoje juntinho com vocês. Quando a minha mãe fez aquele jantar de surpresa para mim foi na quinta-feira. Foi dois dias antes do meu aniversário e eu ainda não tinha conseguido comprar nada ainda para mim. Meu aniversário mesmo foi no sábado dia 5 e aí foi nesse dia que ele me entregou e olha a cantoria de cigarra, gente. Essa época não tem jeito, né? Ainda mais aqui em casa que é cheio de árvore, então elas aglomeram todas aqui e é cantoria para todo lado. Vocês estão curiosos aí para saber que ajudante que é esse? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreva aqui abaixo se você não for inscrito e bora para mais um vídeo. Quem deu? Olha, obrigada! Olha! Trem diferente, um príncipe. Ai, meu Deus! Rasga a sacola, rasga a sacola. Não, essas sacolas fazem falta, meu filho, não precisa nem mais... Laís, mas... Laís, abra ali no claro, ali, ó. Olha, acredito, meu aspirador de pó. Ai, que beleza! Olha só, gente, aspirador. Olá, amor! Obrigada, amor! Me enganou direitinho, hein? É meu e do Paulo, né, Paulo? Obrigada, gente! Olha, que legal! Eu falei que o meu era hoje, no dia do aniversário, hein? Você comprou do melhor? Melhor, ué! Olha, que legal! Olha só, gente, então é isso mesmo que vocês viram aí, ó. É um aspirador de pó vertical portátil. É... Eu deixei as imagens passando aí do dia que o Aende me entregou, né? Eu não tava gravando no dia. Ele é da Filco, Ciclone Force, Paz 06. Aqui, ó, tá falando aqui, ó. Tecnologia Ciclone. É... 1250 watts de potência. Filtro com interior em inox. É... Cordão de 5 metros. Bom demais, né, gente? Então, olha só, gente. Coloquei ele aqui pra vocês, né, ter uma ideia. Ele fora da caixa. Aí, tem o acessório aqui, ó, pra piso, né? Tem esse outro aqui, ó. Esse outro acessório mais fininho, né? Tipo um tubo, ó. Pra você aspirar nos cantinhos e outros locais que esse daqui não suga, né? Aí, tem aqui o cabo, ó. E aqui, onde é o motor, né? Onde fica o filtro, o reservatório de pó. Então, aqui tem o manual, ó. Explicando tudinho, né? Mas aí, eu vou mostrar rapidamente pra vocês, pra não ficar aí cansativo. Eu só falando de aspirador, né? A gente já quer é logo testar de uma vez. Então, aqui tem que ter uma fotinho, ó. Dele já montado. No dia que eu tava olhando os aspiradores pra comprar, o vendedor até falou que esse aqui ele era melhor, porque ele é 1250 watts. Então, a potência dele é maior. A potência de sucção dele é maior. Uma coisa que eu gostei também, gente, que o filtro dele é lavável. Então, eu posso lavar e usar o mesmo filtro, porque eu tava olhando uns outros aí, que tem que comprar o filtro, né? Então, você tem que ficar trocando aí, de vez em quando. Mas aí, eu gostei muito desse, que ele é lavável. Então, eu não preciso de ficar comprando o filtro pra repor. Gostei demais desse presente, né? Vocês viram que eu procurei, procurei, procurei. Fiquei com dó de comprar e acabei ganhando. Gente, eu prefiro ganhar as coisas pra casa do que pra mim. Não sei se vocês é assim também. Olha só, gente, montei aqui, então, né, ó. E uma coisa que eu gostei é que ele é articulado, tá vendo? Então, ele gira todo aqui, ó, pra um lado, pro outro. Isso facilita demais, tá vendo, ó? Vou começar aqui, então, pelo meu quarto. E aí, ó, ó, ó. Tchau. 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 Eu vou lavar aqui minhas latas de mantimento e aí eu só lavo elas por fora. Eu já tenho o costume de fazer isso toda semana por conta da gordura, né? Minha cozinha pequena, eu lavo ela toda semana pra gordura não preguinar no plástico. Eu lavo por dentro, gente, só quando mesmo esvazia, né? Quando acaba, né, o que tem dentro, aí eu lavo ela e reponho o que tá faltando, tá? E aí, mas aí eu faço assim toda semana porque ela não cai nada dentro dela. Ela é bem vedável, então eu posso lavar ela assim porque ela não cai nada lá dentro, não cai água lá não. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu vou começar lavando ele aqui. Num baldinho assim, ó. Eu só uso mesmo água, água sanitária e detergente, tá? Depois no chão pra finalizar. Aí eu gosto de usar esse casa e perfume aqui. Que sensação. You started a fire, somewhere deep in my mind. You got me thinking, you got me thinking, whoa, I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We gotta, we gotta leave this place tonight. I'm telling you. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Pack up your suitcase. We'll find a new place. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Vamos ao passo a passo. Vamos começar aqui então aspirando, testar o aspirador. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Se inscreva. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo.